Pessoal, depois de um dia super produtivo aqui no Rancho, agora vamos aqui, ó Aras PFF, Copa Eternalise, vamos lá ver as disputas, hoje às 20h lá no Parque Bezerra Marinho Então, prepara Pauline Cuca, Cuca, toda a família PFF E desde já agradecer a todos aí que compareceram, que participaram em mais uma Copa, né A terceira Copa Eternalise, R$70.000 em prêmios, inscrição gratuita Então, um garanhão que vale a pena investir, vale a pena ter, é um Aras super conceituado Um dos melhores da Paraíba, um dos maiores do Brasil, voltado aí 100% para a vaquejada Então, vem para a família PFF, estou indo para lá, até o Bezerra Marinho E aí 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 O que é isso?